Vamos para o primeiro assunto deste cafeína digital então, aproveitar a ilustre presença do Márcio Adame aqui da Versus Design e vamos começar perguntando aí Márcio o que que tu trouxe para a gente sobre, quais informações tu trouxe para a gente sobre impressão 3D Então pessoal, impressão 3D hoje tá bem na voga aí né, tá saindo, tu vê direto na televisão, Discovery Channel até no Big Bang Theory teve né, uma temporada onde o pessoal tava tendo impressão e agora já de uns anos pra cá tá se tendo as impressoras que a gente chama as impressoras caseiras né, pra te ter em casa, como se tu tivesse uma impressora pra imprimir papel teu trabalho, hoje tu tem impressora pra criar os teus produtos exclusivos né, os teus brinquedos ou gadgets Sim, sim, pra personalizar coisas né, personalizar e criar é, eu não vou dizer que é infinito né, mas é praticamente né, não tem como tu não tu conseguir fazer tudo que tu gostaria de fazer e é algo muito, muito legal porque estimula muito a criatividade né, tu vai, ah, quero fazer isso, quero fazer e as impressoras hoje, eu já trabalho com isso há algum tempo, mas hoje tá muito mais acessível, pra te poder ter em casa mesmo né, ah, eu quero ter uma impressora em casa, eu quero fazer o meu produto a minha, a minha, o meu design né, mesmo que não, eu quero ganhar dinheiro com isso, a minha capinha de celular, o meu fonezinho de ouvido o decoração, o meu anel, a minha pulseira, tudo, é infinito, o que a tua criatividade deixar, tu consegue produzir, tu consegue produzir e claro, tu tem impressoras hoje com qualidade bacana assim, que começam entre 6 e 7 mil reais e tu tem as impressoras top de linha pra imprimir, inclusive metal, próteses, dentes, implantes de um milhão de euros lá fora né Isso ainda, as impressoras pequenas né, porque existem aquelas impressoras de tamanho grande que volta e meia tu vê a notícia na internet aí Sim Impressora de ponte, eu já vi né, cara, em casa É, ponte, casa, o cara imprimiu a casa em 24 horas assim, que é algo, né, difícil até de imaginar Não dá nem pra imaginar né, exatamente Então tem, tá se substituindo inclusive a indústria automobilística que traz toda essa tecnologia né Aqueles que fomentam muito, ah, vamos imprimir pros mockups, pra design né, porque reduz muito o tempo de design de um projeto grande Ah, eu vou desenvolver uma peça, uma peça plástica, hoje tu pode imprimir em praticamente todos os materiais, todos os tipos de polímero Então eu vou imprimir, como é que vai ficar, né, será, porque tu tem um curso, eu vou desenvolver um molde, vou investir muito dinheiro Não, vamos fazer, vamos conceber um design e vamos fazer uma impressão, vamos ver se vai ficar bacana, se não vai, se tem gente que diminuir, tem que alterar né Sim, a prototipagem fica muito mais sensível A prototipagem é rápida, é um conceito que existe há muitos anos né, mas antes se usinava, muitos usinavam, né, pegar um pedaço, um bloco de madeira, um bloco de cibatu, de alguma resina E vamos ficar frezando até chegar naquele produto Mas com a impressão, tu não tem limites, porque tu pode imprimir ângulos negativos, partes ocas, né, tu pode imprimir um rolamento, rolamento com as esferas e ele ser funcional Nossa Então tu não tem muito limite Isso que é pronto, né, já imprime pronto Não, tu imprime pronto Pronto, né Tu imprime um potinho fechado com algo dentro, sabe, tem, então, algo que tu não tinha como fazer antes, né, usinando É, Márcio, até a gente teve uma pergunta aqui Isso é mentira isso aí, não pode acontecer Deve uma perguntinha aqui no Periscope, perguntando pra um pequeno negócio, qual seria a impressora indicada, assim, pra se começar Deixa eu fazer um acréscimo nessa pergunta que eu queria fazer, agora que a gente começou a conversar direto A gente falou aqui, né, então tu tem a Versus Design Isso, é minha empresa E tu trabalhas, qual é que é o principal? É digitalização? O meu foco é a engenharia reversa e digitalização Tá, mas tu tem, eu vi lá no teu site, tu representa marcas de impressoras também ou não? Eu tenho um contrato com a 3D System 3D System é uma das maiores fabricantes de impressoras no mundo, né, mundial E eu tenho um contrato na parte de softwares, que eles têm um software sensacional, que pra parte de engenharia reversa E claro, eu posso, eu tenho uma revenda, né, nessa parte de software e de scanner E também represento a linha de impressoras mais dessa parte doméstica, que eu acho mais interessante Porque tu consegue ter mais acessível E agora, né, vindo a pergunta então do Periscope, né Como a gente estava já falando, né, que a tua criatividade é o limite do teu negócio Então tu tem que pensar, ah, eu quero ter um negócio, eu quero fazer o que que tu quer fazer Porque querendo ou não, tu tem que focar em algum nicho, ah, eu quero fazer mercado de joalheria Eu quero fazer o personalizado, eu quero fazer prótese dentária Então tu vai, essas impressoras mais acessíveis Começam de quantos? Entre 6 mil reais, 7 mil reais Ah, já em reais o preço? Já, já em reais aqui Boa Tem uma empresa em Porto Alegre, na Tecnopuk, que é a Cleaver, que faz impressora nacional Eu acho que tá nessa faixa entre 6 e 7 mil reais, eu não tenho certeza Estão produzindo no Brasil aqui essas impressoras Vende muito, muito bem Olha que legal, cara Principalmente pra instituições de ensino, universidades, escolas Ah, que bacana Porque é um filamento Sim É uma PLA, no caso deles, né, agora eles até lançaram uma impressora maior, acho que faz até duas cores E é um produto bacana pra te começar a gostar do negócio, pra te começar a gostar da brincadeira Tipo, olha, é legal, vamos brincar Testar, né Vamos brincar Então tem a 3D System, né, ela tem a Cube 3, que é um modelo pequenininho Faz 15 centímetros, um cubo de 15 centímetros, consegue imprimir Aham E em duas cores Então tu bota lá duas cores Eles já estão agora começando a colocar mais materiais Então antes tu era só PLA, agora já tem PLA e ABS E mais um filamento que é solúvel em água Porque tu pega uma peça côncava, com bastante curva Tu não consegue imprimir porque ela vai desabando, né Então tu precisa fazer uns suportes, que a gente chama de suporte Então pra essas impressoras caseiras, isso não existia antes Tu tinha que fazer com o próprio material e cortar, com estilete, com uma faquinha Hoje então a 3D System lançou o material há quatro meses Solúvel em água Ele faz todo o suporte, né, e tu imprime com outra Dá um banho depois Pega uma escovinha de dente ali, dependendo do porte da tua peça Bota ali na água, uma agonia morninha Nossa, cara, fica sensacional E agora lançaram em nylon Pra impressora um pouquinho maior, que seria a Cubipro Que é uma impressora maior Nos Estados Unidos é uma impressora ainda doméstica No Brasil já se usa mais pra nível quase industrial Sim, eu tava pesquisando sobre Porque ela tem um custo mais elevado Sim, pesquisando sobre o assunto A média do que eu pesquisei A média de valores dessas impressoras domésticas dos Estados Unidos Eles batem em 200 dólares É, a Cubip custa 900 dólares E vem com mais que um kit, né E o que é bacana nos Estados Unidos, que a gente não tem ainda É que a Cubip e algumas outras impressoras Tu vem a um cartucho Com o filamento ou a resina E tu guarda aquele cartucho Manda de volta pra 3D System E tu ganha desconto pra comprar outro material Ou seja, eles reciclam, né Então é sustentável e tudo mais No Brasil ainda não tem, né Porque isso é tudo produzido fora Não tem nada Isso é algo que dificulta muito a impressão no Brasil É o custo da matéria-prima As máquinas, ah, 7 mil reais Ah, vou investir Mas a matéria-prima Acabou de receber mensagem Que nosso grande amigo aí Ouvinte, o Rafael Greve E perguntou qual o custo das recargas Ou é possível comprar matéria-prima industrial Né, justamente O problema de tu comprar Existe, ó A gente tem a Stratacias Tem a Object que foi adquirida pela Stratacias Tem a 3D System Tem a Cleaver no Brasil E tem um pessoal que só desenvolve matéria-prima Porque tu pode Hoje tem kit Se tu entrar no mercado livre Tu compra um kit pra fazer a tua impressora caseira E daí tu compra a matéria-prima Desse pessoal Ou de quem faz o rolo O segredo todo Tá no processo De tu fazer a impressão A temperatura correta Pra cada material Pra essas grandes empresas Como a 3D System A Stratacias Se tu usar um material-prima Que não seja deles Tu perde a garantia do equipamento Então não é muito negócio Sim, fica Entrelaçado Hoje A da 3D System Pra Cube É o cartucho de meio quilo Custa algo em torno de 350 reais Dá pra imprimir bastante peça Pois é Dá pra imprimir Porque tu não tem perda Diferente das impressórias com resina E de gesso Que são mais industriais Tem um custo Tipo Tem coisa muito antiga A impressão 3D não é de agora Foi desenvolvida Na década de 70 Lá que tu tinha FDM SLS Que era Mas era só quem tinha muito dinheiro Pra comprar Então isso é bacana Hoje da tecnologia Ela tá acessível Pra praticamente todo mundo Se tu parar pra pensar Que um iPhone 6 Custa 5 mil reais Sim E a impressora Que tu vai fazer muito mais coisa legal Custa 7 mil É tu vai dizer Poxa, não é? É, o teu limite é a tua Realmente É tu que vai buscar isso É tu Tu quer começar um negócio Eu acho que o próximo assunto Vai complementar A pergunta que fizeram E até como é que tá isso Como é que tá esse O business de impressão 3D no Brasil Tá engatinhando ainda É uma coisa que... Não tá mais tão engatinhando Já tá dando mais do que os primeiros passos Mas é muito nessa linha doméstica É doméstico É, linha doméstica Que é o grande boom da história Porque muita gente vai adquirir E tem pessoas como eu Que já trabalham com isso há tanto tempo Que quer mais qualidade Mais qualidade Tá nos produtos Mais inacessíveis Pra grande parte Acho que foi o Jean Que colocou aqui no Periscope Que tem um amigo dele Que tem uma impressora 3D E tá fazendo brinquedo Pra filhinha Exatamente Essa é a grande sacada Sim Não, assim Até eu falar O Rafael Falei do Rafael Que ele botou um vídeo Essa semana Na timeline dele No Face Muito bacana O meu Conrado me marcou Lá pra dar uma olhada Porque ele sabia Que a gente ia falar Sobre esse assunto E o vídeo é muito bacana Vendendo uma impressora Então agora Vai me falhar o nome Não vou me lembrar Do nome exato lá Que é um nome diferente Mas o pessoal Vendendo ela então E essa é a questão A criança fez o desenho Lá de um aviãozinho Aí a mãe Pegou, melhorou um pouquinho O desenho Começou a imprimir Os convites do aniversário É, isso é muito bacana O formato, né Com relevo Tudo no aviãozinho Tudo 3D Aí tinha uma coroa Que a criança estava usando Lá de rainha No aniversário Feita pela impressora É, pensa que tu pode Com essa impressora caseira Mais barata Tu pode desenvolver O teu Lego Sim, pois é Eu vou fazer o meu Lego Peça exclusiva Vou fazer um diferente Aquela coisa das peças Para brinquedo Que estragou E não tem reposição Exatamente Exatamente Eu vou falar até Antecipando um pouquinho Sim, sim, sim Mas pode ser Eu recebi De um cliente Uma peça de bicicleta Monark Era uma frente Monark Em que eu tive De digitalizar Porque ele ia Fazer uma peça De reposição Tipo, é um produto único Então o Lego Cara, isso aqui é peça Para imprimir Sim, começa a pensar Em questão de carros antigos Não, carros É tudo, né Tudo Fazer, né A dificuldade de tu achar peça Tudo, né Essa que tu falou Na impressora Que imprime metal Para fazer peças Daqui a pouco Coisa cromada Vai ter de tudo, né Isso aí vai desenvolver É, hoje Nossa, a gente vai E até nesse vídeo Que o Rafael botou Lá no face dele O... A impressora Ela meio que imprimia Também Tipo assim Por calor Isso é normal Elas fazem Eu me lembrei Daquela que tu tem Lá no escritório Que a gente viu uma vez Que cortava as madeiras E tal Ah, sim A pessoa pegou E colocou Aquela Eu e o Rafael A gente está em real time Exatamente Ele está falando O que eu estou falando Aqui, ó O nome é Glow Force Né Ela imprime E corta laser Faz textura Isso que eu ia dizer agora Então no vídeo Uma mulher Ela coloca Então um notebook Coloca um note Ali da Apple Um Air Um MacBook Air E ela faz uma textura Para a capa do note Ela desenha E a impressora Talha Ali o note Daí é um canhão Uma textura, né Provavelmente um canhão laser Uma máquina de gravação E fica personalizada a capa Do note Mas faz direto Tem que ter bastante coragem De botar É uma coragem Ele começa mostrando O lance De repente De tu fazer isso em couro Sim, sim Para montar alguma coisa Tem várias E se tem várias empresas Aqui A gente que é do Polo Calçadista Aqui em Novo Hamburgo Tem várias empresas Que fazem esse preço De cortar coro De recorte Gravar Então tu vai Então tu vai Estou me sentindo longe Quem for aqui de Novo Hamburgo For aqui no Bourbon Faz o que? Uns dois meses de abril Uma loja nova Não vou lembrar o nome da loja Que tem muita coisa De decoração Daí tu vai ter aquela Cerveja Aquilo é tudo cortado Em máquina laser Pintado depois E montado Para te fazer Mas essa não é exatamente A mesma coisa Da impressão 3D Não, não é Tu pode considerar Como prototipagem Mas é Eles chamam ali Mas eu pensei também Não é impressão Porque tu não está Colocando nada de material Na impressão 3D Tu está depositando Algum material Seja resina Uma das primeiras máquinas Até não primeira Mas uma tecnologia Que tinha Era impressão em papel Ele pegava e fazia Várias camadas de papel Com cola E devia uma máquina Cortava a laser E depois Ficava Ficava como um Negócio de madeira Ficava igual Pegava e dizia Que era papel Os caras Ficavam até Meio estranho O cara está louco Juntando Prensando Foi uma das primeiras máquinas Que eu trabalhei Eu me lembro Até tinha Fica um toco De madeira Muito bacana Só que Nasceu morto Porque Tu não tinha Tem algumas coisas Que dependendo Para nível industrial Onde tu precisa ter Controle dimensional Tem que imprimir Do tamanho Não pode ter variação De um milímetro Vou imprimir Imagina GM Fiat Ford Vou imprimir O painel inteiro De um carro De um protótipo novo E bota lá E tem que entrar direitinho Entrou? Agora nós vamos desenvolver É um mod Vamos fazer umas alterações E imprimir Outra peça Não pode Se tem variação Tem que ser garantido Márcio Até eu queria te perguntar A gente entrou Direto no assunto Impressão Mas Isso é um assunto Tão grande Tão grande Que está se chamando De revolução É uma nova revolução Depois da revolução industrial E até O Sandro comentou Do documentário Eu vou falar isso agora Eu dei uma olhada Cara, eu queria te perguntar Quando é que começou isso Para as pessoas Que não sabem Isso surgiu Fazem pouquíssimos anos E vai revolucionar o mundo Ao grande público Fazem pouquíssimos anos mesmo Eu diria que é coisa Dos anos 2000 Para cá Que começou Ao pessoal Ir numa feira Quem tem mais Eu tive uma feira De mecânica Tinha lá Alguém com Uma impressora 3D Na indústria Nessa grande indústria É algo que já vem De muitos anos atrás Já tem mais tempo O documentário fala ali É, é antigo É antigo É 70 É, anos 70 Ali tem Vem com as tecnologias Principalmente Indústria de brinquedo Também Onde tinha que fazer A gente queria ter Um protótipo de plástico Como é que vai ter plástico Sem fazer um molde E injetar E o pessoal Veio desenvolvendo Isso eu não sabia Eu achei que Estava surgindo agora também Agora é Agora que deu o boom E principalmente Eu acho que a grande Quem merece Ganhar os O Seu pai da criança Ganhar o crédito É a TV Porque a TV Começou a colocar isso Então tipo Ali cara Impressão 3D O que é impressão 3D E tu começa a olhar Isso começou a gerar Interesse do público E com isso Começou A tecnologia Para as impressoras caseiras Começou a crescer muito E vai crescer Nos próximos anos Eu acho que Dentro de 5 Anos A gente vai ter Essas impressoras De 7 mil reais Ali Com uma qualidade Sensacional Então eu que sigo muito Muitas empresas Nessas empresas Principalmente são Foras do Brasil Eu já vi Impressão do tamanho De uma moeda De 1 real Uma catedral Perfeita Nossa Impressão perfeita Isso tu não tem Num nível Que não seja Em que tu tem Que desembolsar Muito dinheiro Então eu acho Que a tendência é Que a medida Que começar a ter Mais interesse Vai ter uma cobrança Por mais qualidade Que hoje tu consegue Ah, eu consigo fazer Uma capa de celular Não importa O modelo de celular Eu consigo fazer Exclusiva Vai ficar muito bacana Isso que tu tá usando Aqui Pro teu celular Pra filmar Isso aqui Dá uma pena Eu até tava imprimindo Um pro meu celular Imprimindo Daí tu faz colorido Qual cor tu quer Bota tua marca Traz e divulga Pô, cara Que legal Onde é que tu comprou Não, eu imprimi Eu imprimi Vai imprimir um Pra mim também Tu tô respondendo A pergunta Isso são coisas Bacanas Que eu acho Tu consegue vender Sim Até dá pra mostrar Esse protótipozinho Que eu trouxe agora Eu já vou levar Pra escanear Pra fazer pequenininho Sim, mostra Pra imprimir Já é do Guerra nas estrelas Novo Stormtrooper Eu trouxe da viagem E é isso Praticamente Não é Impresso Mas é Exatamente um exemplo Do que pode ser feito Eu acho que Eu vou usar esse exemplo Pro segundo Pra segunda parte Pro segundo assunto Que seria a parte de Ótimo Eu tenho isso daqui Eu quero imprimir isso aqui Como é que eu vou fazer Pra imprimir? Sim, sim A gente conta isso No segundo bloco Galera assim O assunto tá muito bom Tá tudo muito bem Muito bem Tudo bem Muito tranquilo Mas o tempo está voando Aqui no programa Antes de encerrar Esse bloco Eu só quero comentar O seguinte Então pro pessoal Que tá curtindo Esse assunto Que tá interessado Tem o documentário Do Netflix Então Print the Legend Sim Eu vou ser bem sincero Eu não consegui olhar Todo o documentário Eu li um pouquinho Mais que a metade Mas é fantástico Bem legal É fantástico Assim Eu já digo Quem me conhece Já ouviu esse discurso Trocentas vezes Que pra mim É o grande A grande vantagem Do Netflix São os documentários Que tem É tudo fantástico Maravilhoso de ver Tu começa e tu não para Até Deixa eu perguntar Márcio No documentário A 3D Systems Fala que eles tem Mais de 1200 patentes Na área de impressão Então Eles que tocaram Essa impressão industrial Antes dessa Desse boom Que tá acontecendo agora Imagino eu né Foram um dos Foram um dos grandes Desenvolvedores Da tecnologia né A 3D System É uma empresa Que tá crescendo muito Porque tá comprando Empresas menores Então eles estão investindo Em muitas tecnologias Mas o carro chefe deles Ainda é a impressão Galera assim ó Mais uma vez Olhem Esse documentário É muito bacana Print the legend Vale a pena Revolução né O Rafael aqui Tá mandando mensagens Insandecidas aqui Eu acho que ele tá comprando Uma impressora Nesse exato momento Mas pra ele Acessa o meu site Exatamente Pega meu e-mail Nossa vai ser muito bem recebido Lá no meu escritório Versusdesign.com.br Isso Já mandei no Periscope Aqui também Daí o pessoal pode ter uma ideia E trocar uma Rafa fala com o Márcio Cara Tuas perguntas são todas Muito pertinentes Aqui Muito legal Márcio Arroba Versusdesign.com.br Versus Arroba Versusdesign A gente vai tá Tendo o maior prazer De atender todo mundo Tá bom Vamos de música então Vamos dar um tempo Aqui Vou tomar uma aguinha Aqui um café Tá Hoje finalmente Eu tô trazendo O single novo Do Silversun Pickups Grande lançamento Vamos Silversun Circadian Rhythm Last Dance É uma música muito bom Pra mim Na minha opinião É a música que eu mais Vou escutar até o final do ano Album lançado dia 27 Sexta-feira passada Dia 25 Trouxe quentinho 25 Trouxe quentinho O disco é Better Nature Essa música foi lançada agora É muito bom Vale a pena Eu acho que vai entrar Na programação Da União Que massa Tô ouvindo os rumores Tá mexendo os pauzinhos Vamos lá Júnior Vamos lá Júnior Tchau